E aí meu amigo, e aí minha amiga, quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano, é sério, batalha de rima é uma coisa histórica, velho Eu tenho quase certeza, eu sei que não vai se extinguir um movimento assim tão fácil Mas tem que ter nos livros de história, tá pro meu neto Existem rimas incríveis, que são aulas em batalhas de rima E a gente separa pra vocês 10 rimas incríveis na história das batalhas de rima Tem tanta história, que tem gente que não conhece as histórias Então a gente tá aqui pra tentar trazer um pouco do conteúdo pra vocês Eu agradeço desde já, se você já desceu aquele like, que você sabe que a gente precisa e agradece Mas se você também quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário Que pode ser que em algum vídeo a gente mande um salve pra você Beleza meu mano, tamo junto, bora de vídeo aí Legal que você é cristalheiro e vem lá de SC, rodando o mundo inteiro com o seu R.A.P Só que deixa eu te falar aqui, ô meu parceiro, é ruim SC e vem apanhar no Rio de Janeiro E você se conforma, Maria, fora aí se acostuma Porque esse é um prêmio, sua carreira não era c**** nenhuma É uma piada, e aqui você quer ganhar só dando suas carteiradas Você não vai me ofender falando dela e eu avanço Qual tá vindo aquele que eu decolei lá na Elianto? Não, pode parar, aquele que a semana atrás tem flor ou pra ficar E você vê que eu te dou uma semana na palha E ele ainda te deu um fora no meio da batalha Tá bom animal, mas todo mundo já explanou também que você beija mal De todas as que eu vi recolho e falo do jurado, eu já sei Sempre falo do jurado, parece o replay Segue a banda decorada e eu falo sem receio Tubarão, te amo Ele falou que não odeia Sabe que eu desgraçalho Se tu não odeia Se eu deixando de rua 2, 2, 1 Isso aí que dá pra entender Eu badei a rima, você avanou a batalha E eu ganhei mais em cima que você Se você não consenso, vocês vão me entender Sua rima vai pra novo enquanto uma criança Já a minha é em cima de você Então você tem que tentar me dizer Fala o que que aconteceu Hoje eu vou pedir pra pra pelo padrão De na temporada que era meu É uma vez o menininho chorão Que voltou pra casa sem apreender só um cumbum na mão Aê, você é o novo inicida Eu ganhei em cima de você É realmente ganhar de mim a maior vitória da sua vida Só nós filhos, só se não Mas tem dia que eu ganhei de você Eu saí campeão Ele chama eu de chorão Será que cês entendeu? Mas a culpa não jurado Será que o churão foi? Eu, 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 eu É assim Ah, para de chorar Ah, menininho Você é mais uma bunda E agora eu vou fazer um break Esse cara pensa que ele é MC de rap Tem muita informação na cabeça do gordinho Não perco pro MC que é só fronzinho Toda vez a mesma coisa No drop do beat Ele curta o tempo Com a plateia dá um chilique Um, dois, três Dobrou E se não dropar nem macia O prazo te amassou Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não sei Você é esse nível juventativo Você coloca em Serglo na Roma Eu gimo com amor Mas toda a aldeia Eu viro fome Eu viro engladirador Você chega que eu tenho agora no segundo da rima que eu faço Você não entende? Por que seu passo é passo? Eu ainda não faço o show, mas agora não critica Mas eu vou fazer show e deixar minha coroa rica Você mandou uma rima da hora e eu achei legal que ela teve um pintão Vai fazer o show e deixar minha coroa parabéns por fazer sua obrigação Eu tô ruendo as algemas, eu sou o seu maior problema Se você acha um gladiador, eu sou o maior leão dessa arena Você fala que é da algema, mas eu chego gemando e eu chego e invado a cena Se for nesse eu grito, hoje o pedro vai perder Quando o pássaro cantar, as grandes vão regreter Agora que eu maço comédia, não tem estratégia Vou ser pacotilogue, vou falar do que um desses comédia Um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black que preto é você, que esse racista do seu lado Pega a visão que eu sou sujeito de nome Eu pouco a pouco eu faço porque esse é o microfone Então pega a visão que eu sou sujeito de nome E aí japonês, tô xuxi que eu tô com fome Já bato na cara, sei na maldade que é sem ladainha Vou te bater aqui e essa rima vai ser minha E aí lupi, eu mostro agora você é modinha Não fica pagando de mala, você trocou a favelinha E aí lupi, ataque pro melhor, só atacaram o lupi Por isso, e agora você vai se fuder Se xinguei eu sou fatia, você vai fazer o que? Oh! 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 Foi! Sandoam Jamaica Sou do Tik Tok eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem de vice tá aqui Desenrola fites que matam a MC Esse que é o esmoço Sabe que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só um esmoço, o Tik Tok não Porque o corte é no pescoço A gente tá na morte Excesso de punch contra o excesso de suporte Pedro Dink tá mó bravo, ele cria tá forte É que deu errado a cirurgia de simbose Ele atacou, mas pagou de cuzão Falou que é racista, mudou pro meu irmão Não, você é vacilão, digo que não Foto nos racistas e adversários sem educação 3, 2, 1 Vão matar no flow, vão matar no beat Que é o quê do tric Até o quente cair num doxilique Cê tá ligado, nós não decora Nós não era o corredor, quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo, agora vai se fuder Eu tô na sua frente, aí vai fazer o quê? Eu sou corredor, ele é uma piada Eu vou sair correndo da merda da sua decorada Não, você não... Não, 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 não Não, 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 não Vem, vem, rima de três, dois, um Ele não rimou, só travou, falou da mesa morada Mas eu faço tudo de improvido e joga rimar na sua cara O Pedro tem que rima e brasa Ei, Samuel, busco seu filho, leve ele pra casa Eu tô te respeitando, Samuel, você é foda, moleque Eu te amo Chamar o Samuel, que ele vem te bater Samuel, Chloe, eu vi, bem melhor do que você Então pode, país curto Agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro, Chloe, que eu vou te dizer O prego é preto quebrado, é um playboy igual você De novo, de novo Mandou, decora, não Você não tá vendo que você tá perdendo E é bonito que são a filha Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele se dá um do outro Depois eu que sou a oclusão Primeiro você é um esforço E não exerce sua função Falou até do meu erro No meu erro hoje eu peço o peito E o que atirar no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mala E eu é de algum, você é comum E é que eu sou verdadeiro Então prepara porque eu não tô pronto pra essa guerra Mas eu sou guerreiro Você consegue me entender Por isso mesmo, rima, detesta Eu sou guerreiro igualzinho algum E com a mira perfeita e goxosa na selva Ai, eu rimo até amanhã Pode ser guerreiro igual algum Mas não seria nada sem a Ian, sir Então tio, começa a entender Que por trás de um grande homem Tem uma mulher para saber E eu reconheço isso Por isso você sabe que eu já chego no fim Todo homem precisa de uma mulher Por isso que eu e você tá aqui Eu reconheço que não seria nada sem a Sam Mas você sabe que agora eu represento até os palmares Por isso que só em a Sam do Bento eu te mando pros ares Sim, eu tô aqui Há muitos anos disseram que eu não era capaz Sim, estamos aqui Mas depois de hoje você não está mais Pra você entender que a rima evapora E estávamos aqui Pretério pro passado te mandar embora Eu tinha muito sentimento Eu, minha mãe e meu pai numa casa vazia Você consegue entender essa fita Você sabe que sentia dor Não tinha comida, não tinha fogão Não tinha roupa, mas tinha muito amor Nada, porque a casa era igual a sua rima Uma casa engraçada Por isso eu já perco esperança Você acha que vai ganhar de mim Mandando pote com cantiga de criança É, com cantiga de criança E foi assim que vários prais explodiu Independente de ser criança A vida é uma canção infantil Eu reconheço, era igual a eu Uma casa engraçada Você sabe o conteúdo Era uma casa engraçada Que não tinha nada Fiz rima e conquistei tudo Eu acho que eu apresento a bala A vida é canção infantil Mas o abuso dela te leva pra bala Pra você entender que a vida é Entre brecos e barreiras O abuso dessa canção Te leva até tomar umas madeiras Me levando pra bala Você sabe que agora eu conflito E quando eu fui lá pra bala Trombei a freestyle Mano, sempre digo Eu trombei a Samara E você sabe que eu não corro perigo E daí eu falei Você topa um rap Ela, claro, aprende contigo Você trombou a Samara E esse que a casa cai Digamos que a Samara é o rap Ela perguntou Por que me trai? Se eu começo a entender Meu parceiro, então pega a visão Porque você tinha um compromisso Mas acabou de cometer traição Nunca eu cometo traição Pois você sabe que essa questão A aliança não deve namoro O que deve namoro É que tá no coração Por isso mesmo sabe Que eu não sou cruel É igualzinho o beat E eu se não tem uma aliança Mas nós é fiel Não entendi essa tarima Que legal Tua primeira rima A falar do tamanho do meu pau Vou te gastar Quer dizer que se meu pau fosse maior O Dreca ia gostar Que maluco Vai, Dreca Continua chamando a atenção Com buga na cueca Isso aqui é habilidade Século XXI, meu amor Viva a habilidade Viva a versatilidade Viva a integração Eu sou cozinha Tá na minha mão Na moral Mentira Na tua mão Dá o meu pau Aqui na linha Do que é lacrar Batalha com a débilzinha Tá ligado, mano Que eu sou efervescente Dá-te débil É o diabo que tá na tua frente Desse jeito É o débil Resident é, viu Cê perdeu E cê nem viu Não conduz Você é o diabo Eu sou filho de Jesus Perante os meus Toma tiro Da metralhadora de Deus Fraco Ele é ruim Até de improvisado Quando Deus te desenhou Ele tava cagando É igualzinho a tu rimando Eu sou filho de Dr. Fritz Aí eu criança Hoje não é The Voice Kids Ah, desse jeito Que eu falo no proceder Olha o virão Na cadeira Pra você 3, 2, 1 Viva Na verdade Perante Escria O papo tava ficando maneiro Eu amo rimar Amo isso que eu faço E eu nunca fico farto Por isso que depois dele O salve vai direto aqui Pro Carlos Eduardo Muito obrigado Depois do Carlos Eduardo A gente vai continuar avançando Pra nós podermos abrir os campos Então muito obrigado O último salve Vai fechar com a Beatriz Santos É nóis quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima